Nosso louvor se eleva aos céus Por Tuas obras e Teu amor sem fim Nada se compara a Ti, ó Senhor Em Teu nome encontramos paz e fervor Santo és Tu, Deus glorioso Em Teu trono reinas, majestoso Toda criação Te adora Exaltamos Teu nome, Deus bendito Santo és Tu, Deus glorioso Em Teu trono Nosso louvor se eleva aos céus Por Tuas obras e Teu amor